Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos estudar mais simulados de legislação educacional. Um compilado aqui de várias questões comentadas de concurso sobre legislação educacional e hoje nós temos diretrizes curriculares nacionais, tem PCN, tem BNCC, tem, olha, tem referencial curricular nacional para educação infantil e se você quiser baixar este material para ir acompanhando, para testar os seus conhecimentos, o link está logo aqui nas descrições do vídeo. E se você quer estudar simulados, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações que sem dúvida vai ajudar demais nos seus estudos. E a primeira questão vem de Araçoiaba da Serra, edital de 2020, aplicada em 2021 pela Omni Concursos Públicos para Agente de Desenvolvimento Infantil. As diretrizes curriculares nacionais da Educação Básica, 2013, destaca que a educação infantil deve assumir o cuidado e a educação, formulando proposta pedagógica que considere o currículo como um conjunto de conhecimentos prescritos pelas instituições de educação que ganha efetividade no dia a dia da sala de aula, nas relações que se estabelecem entre educador e educando, nas particularidades de suas vivências e de suas maneiras de pensar, de saberes que não estão prescritos nas diretrizes curriculares, mas que afetam positivamente ou negativamente o processo de aprendizagem dos conhecimentos escolares, de experiências de aprendizagem planejadas e patrocinadas pela escola, carregadas de valores e princípios compartilhados no contexto social, de experiências em que se articulam saberes da experiência e socialização do conhecimento em seu dinamismo. Bom, então a gente precisaria consultar esse documento do MEC de 2013 que trata das diretrizes curriculares nacionais da educação básica e vamos ver o seguinte. A proposta pedagógica que se considere o currículo da educação básica como um conjunto do quê? São conhecimentos prescritos pelas instituições de educação que ganham efetividade no dia a dia da sala de aula, nas relações que se estabelecem entre educador e educando nas particularidades de suas vivências e sua maneira de pensar? Não. Por quê? Porque aqui você não tem essa questão dos conhecimentos prescritos pelas instituições de educação. Não é esse o objetivo da educação básica. Não é isso que o documento norteia. Bom, então a gente está falando do currículo, a proposta pedagógica e o currículo como um conjunto de saberes que não estão prescritos nas diretrizes curriculares, mas que afetam positivamente ou negativamente o processo de aprendizagem dos conhecimentos escolares? Também não. Você não tem a questão da prescrição. Você não tem a questão da prescrição. Isso daqui pode ser uma pegadinha, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, aqui está falando que é prescrito e aqui está falando que não é prescrito. Então a resposta é uma dessas duas. Não, não é nenhuma dessas duas. Cuidado com esse tipo de chute. Experiências de aprendizagens planejadas e patrocinadas pela escola, ou seja, aqui ele está falando que o currículo deve ser único e exclusivamente construído pela escola, o que já está errado, carregado de valores e princípios compartilhados no contexto social. Não, não é disso que se trata as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Então são experiências que se articulam saberes da experiência e a socialização do conhecimento em seu dinamismo. Essa daqui é a resposta correta, tá? Então quando a gente pensa a questão do currículo, segundo as diretrizes curriculares da educação básica de 2013, falando aqui sobre a educação infantil, e mais especificamente sobre a proposta pedagógica do currículo da educação infantil, a gente vai falar de experiências. Inclusive, depois disso, nós temos lá a BNCC, que vai tratar dos campos de experiências, em que se articulam saberes dessas experiências, então diferentes saberes que vão se materializar na forma da sequência didática, dos conteúdos que são ensinados, e na socialização do conhecimento, na troca de vivências em seu dinamismo. Para que não reste dúvida, nós vamos ver aqui as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, e lá na página 37, lá na página 37, nós vamos ter a seguinte frase. Dizendo de outro modo, nessa etapa deve-se assumir o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem para a conquista da cultura, da vida, por meio de atividades lúdicas, em situações de aprendizagens, jogos e brincadeiras, formulando proposta pedagógica que considere o currículo como conjunto de experiências em que se articulam saberes da experiência e socialização do conhecimento em seu dinamismo. E aí vem as ênfases que são dadas pelas diretrizes curriculares da educação infantil. Portanto, sem mais delongas, alternativa D de dado. A segunda questão, nós temos vários cargos do Instituto Consulplan, que foi aplicado para a Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná. A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, estou novamente falando de educação infantil, as crianças possam, em situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos, etc. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, volume 1. De acordo com o exposto, e ainda para que ocorra reais aprendizagens, na organização do trabalho educativo, o professor deverá considerar o relacionamento das crianças, utilizando situações variadas, contudo restringido à idade delas, quaisquer conhecimentos antecedentes que as crianças já possuem sobre o assunto a ser tratado, o nível de desafio que as atividades representam, o fato de serem significativas e, ainda retratadas o mais próximo possível das práticas sociais reais, a aplicação de resolução de problemas. Então, ele está perguntando aqui, quais são as afirmativas corretas? Então, nós temos o seguinte, o relacionamento, então, vamos entender a questão, o que ele quer? Aqui ele está falando sobre a intervenção do professor, é preciso que tenha intervenção do professor, para que na educação infantil as crianças possam, em situação de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais, por meio da expressão, comunicação de sentimento, ideias, experiências e tal. Bom, maravilha. E aí ele coloca aqui, construção de objetos, construção de brinquedos, fazer. Então, de acordo com o que está aqui, e para que ocorra essa real aprendizagem, na organização do trabalho educativo, o professor deve considerar o que no seu planejamento? O relacionamento das crianças, utilizando situações variadas, contudo restringido à idade delas? Não. Eu não posso formar agrupamentos aqui de, agora eu vou fazer somente atividade para crianças de um ano, somente para de dois anos, eu não posso misturar crianças de um ou dois anos? Até porque, quando a gente fala da BNCC, eu sei que a questão não é de BNCC, mas quando a gente fala da BNCC, nós temos duas etapas para a educação infantil, e elas têm agrupamento de idades, não tem problema nenhum com relação a isso. Dois, quaisquer conhecimentos antecedentes que as crianças já possuem sobre o assunto a ser tratado? Sim, a gente está falando de conhecimento prévio, a gente está falando de vivências, a gente está falando de experiências, então sim, a dois está correta. Bom, de cara, eu não gosto muito de técnica de chute, mas de cara, a um está errada, então não pode ser essa, não pode ser essa, e não pode ser essa. A gente já matou a questão, tá? A dois está correta, então eu tenho a dois aqui, eu tenho a dois aqui, mas isso anula a um. Cuidado com pegadinha, tá? Ah, as três questões têm a um, então se as três questões têm a um, significa que a um está correta. Não é isso. Cuidado com essa técnica de chute, porque nem sempre ela funciona, e aqui eu estou mostrando que ela não funciona. Mas vamos lá. Bom, a três e a quatro, a gente já sabe que está correto, né? A aplicação e resolução de problemas, ok, e o nível de desafio que as crianças apresentam, o fato de ser significativo, então os desafios, serem significativos, retratado o mais próximo possível da prática social real, sim, está aqui, correto, tranquilo, né? Então só para ficar claro, a questão de número dois, alternativa de dado. Agora, na questão três, nós vamos falar sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil, RCNI. Muito bem. Em 1998, o referencial curricular nacional para a educação infantil representou um avanço para a sua época, porém, era considerado como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem, e não fazia a criança e sua identidade o foco principal. Já as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, de 2009, mostraram um avanço na direção de colocar a criança em foco e serviram como fundamentação teórica para a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Sobre a educação infantil na BNCC, analise as premissas, marque V para as verdadeiras, ou F para a falsa. Muito bem. Então, a primeira questão reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos de que faz parte. Ela não apenas interage, mas ela cria e modifica a cultura e a sociedade. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Então, logo na introdução da educação infantil na BNCC, ele aponta essa questão, ele aponta essa necessidade da criança ter o foco, do foco ser na criança, da aprendizagem ser centrada na criança. A criança é protagonista da sua aprendizagem. Não é só questão de interação social e de convívio social, mas também de criação, de modificação da cultura, de transformação, de modificação da sociedade. Então, a BNCC vai trazer uma visão de educação infantil que o RCNI não considerava, apesar de ser um excelente documento, mas não tinha essa clareza sobre a criança. A BNCC não. A BNCC já vai colocar essa questão sobre a criança. Oferece referências para a construção de um currículo baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Sim, ela está correta. A BNCC não é um currículo, mas ela orienta, ela tem as referências para a construção desse currículo. Ele é um documento norteador. E é baseado, sim, nos direitos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, que eles estão bem definidos. Ora, basta você ver na BNCC a organização por idade, a organização pelos campos de experiência. Então, ele está muito bem organizado nesse sentido. Surge para orientar o planejamento curricular na educação infantil, organizados por eixos de interações e brincadeiras, trazendo como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Muito cuidado com essa pegadinha. Por quê? Porque aqui, realmente, há uma indissociabilidade entre o cuidar e educar. Quando nós vamos consultar a BNCC, na etapa da educação infantil, nós temos aqui os campos de experiência. E dentro desses campos de experiência, nós temos os eixos aqui. Tem como eixos estruturantes a interação e a brincadeira, assegurando-se os direitos de conviver, brincar, explorar, expressar-se, conhecer. E aí, essa pergunta, ela é muito complicada. Por quê? Porque isso daqui está correto, mas está errado. Por que está correto e está errado? Porque, apesar da gente localizar lá na BNCC, falando que ele está organizado por eixos de interações e brincadeiras, considerando que na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, vamos voltar na questão, ele está afirmando sobre a educação infantil na BNCC. Na BNCC, ele está dizendo que ela traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Não é a BNCC quem traz esse marco conceitual. Esse marco conceitual nós vamos achar nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, que o próprio texto está falando que houve um avanço. Então, se nós formos lá nas diretrizes de 2009, nós vamos achar aqui, na página 9, a dimensão articuladora da integração das diretrizes curriculares compondo de três etapas educação básica fundamentadas na indissociabilidade dos conceitos referenciais de cuidar e educar. Então, quem vai trazer esse marco conceitual são aqui as diretrizes curriculares nacionais e não a BNCC. Cuidado, porque isso é decoreba. Você decorar um documento, a origem desse documento, é muito complicado. Bom, e por último, então, essa daqui está errada. Vamos marcar aqui que essa daqui é falsa. Organiza-se em eixos que devem ser considerados de forma integrada movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Na realidade, esses eixos, está aqui, os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, se conhecer, e ela está estruturada em campos de experiência e não como diz aqui na questão por disciplinas, por áreas. Então, aqui nós também temos a alternativa falsa. Olha só, as duas primeiras verdadeiras, as duas últimas falsas, ok, alternativa A. Mas olha essa daqui, se nós tivéssemos ficado em dúvida, e eu acredito que a maioria dos candidatos devem ter assinalado essa por conta de decorar a origem do documento. Isso é muito ruim, mas infelizmente acontece. Você vai gerar recurso, o recurso vai ser indeferido, por quê? Por quê? por causa desse pequeno detalhe que eu acabei de explicar. E aí, está gostando do simulado? Não esquece de deixar o seu like, o seu like é importante para eu saber se eu estou ajudando nos seus estudos. A quarta questão é sobre o Estatuto da Igualdade Racial e vem do concurso de assistente pedagógico pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aplicada pelo IPFAI em 2021. O Estatuto da Igualdade Racial destina-se a garantir a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Assim, a desigualdade de gênero e raça segundo o Estatuto da Igualdade Racial é a simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso de fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de sexo, raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Ação, iniciativa e programa adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais que seccione o cidadão negro pelo gênero. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em gênero, raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentadas nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. A pergunta é o que é desigualdade de gênero e raça segundo o Estatuto da Igualdade Racial? Nós vamos ver logo no primeiro artigo da Lei 12.288 de 2010 os conceitos. Então você tem o conceito de discriminação racial ou étnico-racial. Então toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentadas nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública e privada. Esse conceito aqui é discriminação racial ou étnico-racial. Então quando a gente volta lá na questão, aqui nós vamos ter discriminação. Depois, desigualdade racial. Aí vem o conceito de desigualdade racial, que é toda situação injustificada de diferenciação, então a diferenciação, diferenciar a pessoa da outra de acesso, de fruição e bens, serviços e oportunidades, seja na esfera pública ou privada, por causa de sua raça, sua cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Isso é desigualdade racial. Então vamos lá. Desigualdade racial. Então, onde está isso? Na alternativa B. Desigualdade racial. Vou marcar para cá. Então, desigualdade racial. Perfeito. Mas ele está pedindo a desigualdade de gênero e raça. A desigualdade de gênero e raça, nós vamos ver aqui. Três. Assimetria. O que é assimetria? É não estar alinhado, ser diferente um do outro. Simétrico, você tem os dois alinhados. Assimétrico, não. Um é diferente do outro. Existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, você tem aqui desigualdade de gênero e raça. Essa assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Fechou? Aqui, alternativa A. Para que não reste dúvida, ação, iniciativa e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais que seccione o cidadão negro pelo gênero. A gente observa aqui que nem faz parte desse rol de conceitos que o Estatuto traz aqui logo no primeiro artigo. Então, nós temos a alternativa A. Questão 5. Assistente pedagógica, Prefeitura Municipal de São João de Boa Vista, 2021, IPFAI. Quanto às questões consideradas para a possibilidade de uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Primeiro, tal possibilidade é fundada nos princípios que norteiam a legislação educacional no país, pois as mesmas asseguram o respeito à diversidade, proteção da criança e adolescente e ao inalienável respeito à dignidade humana. A diversidade sexual e o respeito à identidade de gênero são congruentes com os valores universais da contemporaneidade democrática, embora o Brasil não seja signatário desses valores devido à assinatura de acordos internacionais de direitos humanos ou é em razão de compromisso nacional. De cara você tira esse. O Brasil não é signatário desses valores, o Brasil é signatário de vários acordos internacionais de direitos humanos, começando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, essa primeira, absurdamente aqui, está errada. Tal possibilidade decorre, entre outros, da responsabilidade das instituições educacionais na educação e na formação dos estudantes com respeito aos valores humanos que acenem para uma sociedade fraterna e harmoniosa. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? A primeira, tal possibilidade é fundada nos princípios que norteiam a legislação educacional, ok, inclusive com resoluções do Conselho Nacional de Educação, que versam especificamente sobre isso, assegurando respeito à diversidade, proteção à criança e adolescente, ok. Então, a primeira está correta. E o terceiro, tal possibilidade decorre, entre outros, da responsabilidade das instituições educacionais na educação e na formação dos estudantes com respeito aos valores humanos que acenem para uma sociedade fraterna e harmoniosa. A gente vai achar sobre isso na Constituição, a gente vai achar sobre isso no Estatuto da Criança e Adolescente, o respeito, a gente vai achar sobre isso na LDB, a gente vai achar sobre isso declarações institucionais, internacionais. Então, ok. Então, nós temos aqui apenas 1 e 3. 1 e 3 nós encontramos na alternativa C. Continuando sobre educação em direitos humanos. Então, vamos lá, sexta questão. A educação em direitos humanos vai além de uma aprendizagem cognitiva, incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no processo ensino-aprendizagem. Então, o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, que é de 2005. Assinale a alternativa que apresenta um princípio norteador da educação em direitos humanos na educação básica. A prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando o seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores sociais. Tentadora. Depois a gente explica. Propor a temática da educação em direitos humanos para subsidiar as diretrizes curriculares das áreas de conhecimento das instituições de ensino. Divulgar o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos junto à sociedade brasileira, envolvendo a participação efetiva das instituições de ensino. Fomentar e apoiar, por meio de editais públicos, programas, projetos e ações das instituições de ensino voltados para educação em direitos humanos. Aí você vira para mim e diz assim, todas estão corretas. E eu diria sim e não. Por quê? Vamos lá. Porque no enunciado da questão, ele deixa muito bem claro que a educação em direitos humanos, ela vai além de uma aprendizagem cognitiva. além de uma aprendizagem cognitiva. E quando você trata, por exemplo, a B, propor o tema da educação em direitos humanos para subsidiar as diretrizes curriculares das áreas de conhecimento. O que você está falando? O que você está trazendo aqui? Você está trazendo uma ação concreta ou abstrata? Você está trazendo uma questão abstrata. Olha, vai nortear a construção de outro documento. A C, divulgar o Plano Nacional, o Programa Nacional de Educação e Direitos Humanos junto à sociedade brasileira envolvendo a participação das instituições de ensino. Continua no ponto de vista cognitivo. E aqui ele está dizendo que vai além do desenvolvimento cognitivo. Então, divulgar junto à sociedade continua sendo cognitivo. Fomentar e apoiar por meio de editais também continua sendo cognitivo. A única que vai além da questão cognitiva é quando você fala da prática, do dia a dia, das questões assertivas, assegurando seu caráter transversal, ou seja, que transversa por todas as áreas, e a relação dialógica. Olha só, essa relação dialógica, relação dialógica, uma via de mão dupla, que vem e vai entre os diversos atores sociais. Então, você está falando da interação entre professores, alunos, funcionários, equipes de apoio, secretaria, direção, sociedade. Então, você tem uma relação dialógica entre diversos atores sociais dentro de uma prática escolar. Por isso que ela vai além de uma aprendizagem cognitiva. Para que não resta dúvida, alternativa A. Sétima questão. Segundo a Constituição de 1988, um dos princípios norteadores do ensino é a igualdade de condições de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, igualdade de ideias e de concepções pedagógicas nas instituições públicas e privadas, igualdade de gestão democrática nas escolas públicas e privadas. Mas tudo isso daqui está certo. Tudo isso daqui está certo. Daqui para cá está tudo certo. Daqui para cá está tudo na Constituição. O que vai mudar? A palavra igualdade. Porque aqui eu tenho condições de aprender, ensinar, pesquisar, mas aqui eu não estou falando de igualdade. A A, eu estou falando de liberdade. Então liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. A B, realmente estamos falando de igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, inclusive essa igualdade de condições e acesso e permanência na escola. A C, nós temos pluralismo. Pluralismo. Então pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E a D, nós temos a gestão democrática do ensino público na forma da lei. É o que está lá na Constituição. E aí você pode pesquisar lá o capítulo que trata da educação, que você vai achar isso no artigo 206 da Constituição. Beleza? Bora lá? Já deixou o seu like, né? Por favor. Oitava questão. Agora vamos para Vinhedo, Auxiliar de Educação Infantil, edital de 2020, Instituto Avança São Paulo. Acerca das políticas educacionais, analisem os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa afirmativa correta. Considerando a importância da educação como um direito social garantido pela Constituição Federal, podemos dizer que as políticas educacionais fazem parte do processo de crescimento e desenvolvimento do nosso país? Sim, não tem nem o que questionar, concorda? É uma questão de interpretação aqui. Falando sobre políticas educacionais, então, num contexto amplo, num contexto geral. E aí você está falando de um direito social garantido na Constituição Federal. As políticas educacionais, elas contribuem e muito, ou não, ou elas atrapalham, dependendo da política, né? Para o crescimento e desenvolvimento do país. Está correto. Dois, para serem efetivas, as políticas educacionais devem levar em consideração diversos aspectos relacionados à atual realidade da educação brasileira, inclusive a situação de vulnerabilidade social em que se encontram diversos alunos. Sem dúvida, afinal de contas, a política educacional, ela tem que levar em consideração que o Brasil é imenso, 26 estados mais o Distrito Federal, mais de 5 mil municípios, quase 6 mil municípios. Então, o Brasil é um país imenso, com inúmeras situações, inclusive de alta vulnerabilidade social. Então, a política pública, para ela ser efetivada, eu tenho que fazer, eu tenho que considerar essa pluralidade sociocultural brasileira. Então, está correto. A sociedade não pode participar ativamente na formação das políticas educacionais, tendo em vista que essa competência é do Ministério da Educação. Não. Uma participação democrática prevê a participação ativa da sociedade, inclusive podendo propor leis. Participando dos conselhos, conselho municipal, conselho estadual, conselho nacional, participando de fóruns, debates. Então, a 3 está errada, somente a 1 e a 2 estão corretas, portanto, afirmativa B. Cargo de coordenador pedagógico São João do Boa Vista, aqui no estado de São Paulo. Aplicada pelo IPFAI. O Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 13.005, de 2014, estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento nacional, estadual e municipal da educação. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, segundo a lei, atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto deste plano. sendo que esses três últimos elaborarão seus correspondentes planos de educação e estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que, então, está falando aqui do estado, Distrito Federal e município. Eles devem ter os seus planos, plano estadual, plano municipal, plano distrital de educação, e estabelecer nos planos as estratégias que, garantam o atendimento das necessidades específicas na educação geral, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas culturais, particularmente as sociais, promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais, considerem as necessidades gerais das populações do campo e das comunidades indígenas asseguradas à equidade educacional? Bom, nós vamos achar sobre isso lá no artigo oitavo da lei. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos, ok, ou adequar os seus planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias do PNE no prazo de um ano. Muito bem. Os entes federados, Estado, Município, Distrito Federal, deverão, estabelecerão nos respectivos planos de educação as estratégias que assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Olha o jogo de palavra aqui na B. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas culturais, particularmente as sociais. Olha o jogo de palavra. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Então, AB está fora. Depois, o próximo. Considerem as necessidades específicas da população do campo e das comunidades indígenas e quilombolas assegurada a equidade educacional e a diversidade cultural. Olha a alternativa D de dado. Considerem as necessidades gerais da população do campo e das comunidades indígenas asseguradas a equidade educacional. Considerem as necessidades específicas da população e do campo. e aqui na questão fala sobre as necessidades gerais da população do campo. Então, AD está fora. Vamos ver a próxima. Garantam o atendimento das necessidades específicas da educação especial assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Olha a alternativa A. Garantam o atendimento das necessidades específicas da educação no geral assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Onde muda aqui? Educação geral e a lei ela fala da educação especial. As necessidades específicas da educação especial assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Aqui ele fala sistema educacional inclusivo mas aqui falando da educação geral sendo que a lei trata da educação especial. E aí a alternativa C. Promovam articulação interfederativa na implementação das políticas que está aqui promovam articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Então portanto alternativa A última questão décima questão O Estatuto da Igualdade Racial é uma lei especial do Brasil promulgada com o escopo de coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. Nele são compreendidos o direito à liberdade de consciência de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana excluindo-se a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa a celebração de festividades consoante os preceitos das respectivas religiões a fundação e a manutenção por iniciativa privada e subsidiariamente pública de instituições beneficientes ligadas às respectivas convicções religiosas a coleta de contribuições financeiras para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões então basicamente eu tenho o seguinte ele está querendo a errada certo? excluindo-se então são compreendidos o direito à liberdade de consciência e de crença ao livre exercício de cultos religiosos de matriz africana excluindo-se comunicar ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa não isso faz parte do Estatuto da Igualdade Racial então sempre que você tem uma prática de crime você comunica ao Ministério Público maravilha celebração de festividades consoante os preceitos de respectivas religiões não está liberado então você tem a liberdade de celebrar suas festas se tiver dúvida é só lembrar por exemplo das festas de Cosme e Damião que eu na minha ignorância entendo que é a mais famosa que tem que aliás adoro é muito legal a c a fundação e a manutenção por iniciativa privada e subsidiariamente pública de instituições beneficentes ligadas respectivas convicções religiosas então o que ele está falando aqui de você criar e manter seja por iniciativa privada e subsidiariamente pública ou seja com dinheiro público instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas aonde nós vamos encontrar isso então vamos mostrar aqui a lei na lei nós temos o artigo 24 que vai falar sobre o direito à liberdade de crença e tal olha só então está aqui o que a gente já viu a fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas aqui não entra o financiamento o subsídio público ele é privado e não a partir de subsídio público e por fim a coleta de contribuições financeiras para manutenção de atividades religiosas sociais respectivas religiões até aí também tranquilo isso é permitido de acordo com o estatuto da igualdade racial então nós temos aqui o que está errado alternativa C se você clicar no link que está nas descrições do vídeo e baixar o pdf com essas questões você vai poder estudar ver novamente tirar todas as suas dúvidas e por favor compartilhe este vídeo com seus amigos isso vai ajudar outras pessoas a estudar mais e vai ajudar também no crescimento do meu canal e eu quero saber como é que você foi nesse simulado quantas você acertou quantas você errou deixa aí nos comentários ah eu quero saber faltou algum assunto faltou alguma questão você se interessa mais por legislação educacional psicologia da educação conhecimentos pedagógicos estatuto da criança e do adolescente LDB tem vários simulados aqui sobre isso mas de acordo com a sua necessidade eu vou produzindo esses simulados para te ajudar e para me ajudar também a continuar sempre estudando e aprendendo com você um forte abraço e até o próximo